Fala galerinha, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da saga do nosso fitinho 147 jogado no chão Agora tá com as rodinhas diferentes, mano, deixa eu mostrar pra vocês as rodinhas Que é coisa, que é coisa de louca aqui, eu ainda tô pegando a manha do bocado de coisa que eu tenho pra fazer aqui Olha lá, ó, nossa senhora, ficou tipo como? Não vou falar o nome não, porque vocês sabem, né? Ficou tipo como? Ficou tipo, é isso aí mesmo, entendeu? Vamos lá então, vamos começar a trampar a galera, eu vou trampar mais um bocado aqui, tá ligado? Eu tenho que trampar mais um bocado pra fazer um dinheiro, entendeu? Lembrando você, mano, que você quer ver todo o tipo de trampo que eu tô fazendo aqui no LFS Pro Bem pra The Live aqui também, beleza? Porque, mano, aqui no YouTube vocês só vendem só os melhores momentos Mas lá na The Live vocês vão ver tudo que tá rolando, tá ligado? Então vambora, rapaziada, vambora, Cossack, vambora, Gabs Vambora, vambora, vambora Bora trabalhar? Bora trabalhar, bora trabalhar Tem mais nada que dá mais dinheiro, não, Gabs? Que é fazer os trabalhos assim, não? Coisas ilícitas Coisas ilícitas? Como assim? Vou dar um exemplo aí Como assim? Vou produzir, né? Uma paradinha ali, vai vender Uma paradinha... E polícia? Como é que tá a polícia? Tem um rapaz aí, tem um policial aí Tem um policial aí? Ah, mano, tipo assim, vão fazendo a quebradinha, não dá nada, não? É, não deu, entendeu, né, Cossack? O que você acha, Cossack? É, bom, podemos ver Todo mundo te sinta fivelado aí? Ou o cinta mesmo, pera aí, tô sem... Aí, fivelado que tá agora, desculpa Tô prendendo... Tô pegando a mãe desse negócio de cinta ainda Vamo lá Ó É... O que dá pra gente fazer é comprar É... No caso, a gente consegue fazer êxtase com maconha Ela é puro êxtase Top O que foi isso? Esse daí tá com capeta Eita Ó os homens, é Tô escutando barulho de polícia aí Tô escutando barulho de polícia aí, mano Deu ruim aí, ó Tô vazando Tem alguém dando fuga, tem alguém dando fuga, pelo jeito É, nem eu não, né? Eu acho que ele foi ainda atrás de tudo Eu não sei, ele foi atrás de tudo Não foi não Não foi não? Ai, pai amado Faz isso comigo, mas não Aí, ó, tá perigo, né, nóis falta o negócio, aparece policial de cima Não é, rapaz Eu só pensei, véi Eu só pensei Desse jeito eu vou pavar, eu perdi vocês, peraí Peraí, vamos parar aqui Eu arrumei, mano Você vai pensar num negócio errado que já aparece por isso Ó os homens Tá Supletivo, supletivo Rapaz, nunca mais, ó Eu vou... Faz o seguinte, faz o seguinte Segue reto aí e vira primeiro à esquerda Tá bom Eu quero Deus Eu escolho ser amigo de Deus Tô brincando, viu, gente Nem pensei em nada, mano Nossa, tô de boa, tá Vamo lá Vira à esquerda Isso Vira à esquerda Opa, peraí que tem um povo passando aqui Vamos ligar o alerta pra eles verem que nós estamos parados aqui, né Pô, doidão, sei Aí Cadê? Pode continuar que eu te encontro ali na frente Pode continuar esse caminho aí Vou continuar Aí, Michael, o que você acha? Vai trabalhar honestamente ou vai querer fazer mais... Não, tá, pensei direitinho, rapaz Bora, gente Tô com press Ah, ali, ó Já te achei, já Tô à sua esquerda aqui Nossa senhora, mano Esse chevette não tá passando Chevette Esse fitinho não tá passando nada Aí, tô aqui Tô aqui E aí Vamo fazer algum outro trabalho lícito aí Que dá dinheiro Listo 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 É Pensei na família Tudo, né, Michael? Pensei na família A senhora só tá aqui do lado Já me xingou eu, entendeu? É É, entendeu? Vamo fazer a coisa de certa Coisa certa Ó, então Faz o seguinte, Michael Ah, não Acho que você não tem Não, vamo fazer o seguinte Vamo fazer um vídeo Já sei, já sei o que a gente vai fazer Porque se eu for trocar a tag Eu tô ferrado Ó, ó, o que dá bastante grana Mas não pode fazer Mas o copo praticamente não vai pegar a gente É o IPTV Ah Vai instalar os gatos? Instalar a antena pirata Eu já instalei essas paradas aí já, mano Vamo instalar a antena pirata Instalar o gato net Não, vamo instalar o gato net então Gato net é pro, é, é top É pro, é, é top É top Instala o claro, vivo Eu tô instalando é tudo, viu? Não paga nada por mês É baratinho Aí sim Vamo, vamo lá instalar isso aí Eu acho que isso aí não dá nada não A polícia não Ixi É, os caras tem mais o que fazer Tem uns que até usa, rapaz É verdade É verdade Eu tô falando Mano, eu já instalei na casa de polícia já, rapaz Eu tô falando que você, né? Antes de eu ser youtuber De eu trabalhar com, com... Entenderem mais, assim, entendeu? Eu, 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 é o... O acidente lá atrás, Maiko Capotaram o minicomber da autoescola Capotaram, véi Ixi Vamo lá ver, vamo lá ver Vamo lá ver E você sabe que o ser humano Ele gosta... Vamo lá, vamo lá, Gabs Vamo lá Capotaram... Eita, quase que eu bati pro... Capotaram o carrinho lá Só olhando no retrovisor Tinha que ser aquele carro preto lá Ah não, já, já veio, já veio o quinto lá se pegar Rapaz, o quiche, o quiche é rápido, hein Ó, tem um parado aqui Será que ele descapotou? Esse preto que capotou ele Eu olhei bem na hora Nossa, o preto que capotou o cara, tadinho Nossa Ninguém vai ver, não Vamo fazer um retorno aqui mesmo Bom Dada aí Eita, o carro tá rebaixado Pera aí, pegou no meu fim Tá quase batendo no seu... No seu... Negou no meu fim Foi só um tiquinho, pega mesmo Eita, disse... Nossa, de primeiro... Ó o outro batendo Quase O povo tá se batendo, hein Pô, mano Nossa, bem que queria ver um pau quebrar aí, ó Um acidente, uma vítima Não Ai, isso não é o que eu fiz achar, não Ó o outro batendo Não, ué Aê, Marco Oi O cruzinho na barriga tá batendo de fazer um crimezinho Tá nada, pô Isso aí eu já fiz já na vida real Eu não sei se você tá bom 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 Eita, preula É, velho Eu tenho que levantar esse carro um tiquinho Cuidado pra não levar o para-choque, hein, Maiko É, velho Nossa, mais estrada de chão, carro é baixada, é um cacero, hein, nego Nossa, aí tá uma rampinha boa pra você passar aqui Nossa senhora, eu tô ferrado Aê, deu bom, deu bom, deu bom Aê, deu bom, deu bom Pra não acabar com o carro O Cossack já foi pra todo lado ali, e esses dois aí vão brigar, já tudo bem Aê, o dele tá alto, né O meu tá rebaixado É aqui que a mágica acontece, ó Já tem um parceiro aí, ó Já tem um parceiro, ó Eita, morreu Primeira Acelera 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 muito Acelera Acelera muito Aê, aê Aê Ó, aí, ó Você pode ganhar um dinheiro instalando IPTVs Que são ilegais Mas pagam um valor considerável Cuidando com a polícia Ó, beleza, tá tranquilo Ó, eu tenho que instalar uma TV lá na loto Bora Então vamos, vambora Vou instalar uma TV lá Quando é que eu vou? Nossa, cuidado que tem um local aí Pode vir comigo aí Vamos lá Passa aí Ó, o cara que te bateu aqui, ó O cara que te bateu aqui É esse cara aí? Ó É ele, amigão 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 Amigão, você é mesmo amigão? Fala com ele, fala com ele, fala com ele Pera aí Ô, 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 ô meu irmão Ô, meu irmão Você bateu Você bateu Você bateu em mim Você bateu em mim, meu irmão Ô, meu irmão Você bateu em mim Não bati, mas eu pago Olha, rapaz Muito obrigado Muito obrigado Bateu sim Bateu Foi um, foi um desse pretão? Foi Foi Ele te deu quanto? Vai vindo loucas 3 mil Deu 3 mil Nossa, tamo, tamo fechado Tamo fechado E não foi ele E não foi ele Pelo menos eu tenho 3 mil pelo prejuízo Pronto, acabou Já é Já é ou não é, rapaziada? Não tô querendo saber o que que é Eu tô querendo pagar o que que pague pelo prejuízo Vambora instalar essa anteninha Vamos instalar a anteninha mesmo Ó, a anteninha Tenta acelerar mais Que eu acho que o tempo é um pouquinho mais apertado Vambora E também não ficar muito dando mole pra polícia aí não Pera aí que o trem tá rebaixado, irmão Meu Deus do céu Putz, eu não peguei de trabalho Ah, mas Depois você pega Depois você pega Pra onde? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra cá mesmo Bora Não fica dando sopa não Fica dando sopa não Fica dando sopa não Que eu tô com essa antena tudo aqui pirata Vai, vamos acelerar Vamos acelerar, vai Bora Com o boi, com o boi O Gabs ele tem um sério problema de não dar seta, mano A gente não fica sabendo pra onde é que ele vai Desculpa, é que eu já conheço tudo aqui É, é Quem anda comigo também conhece Eu tenho que aprender Olha, o Mike tá falando que eu tô demorando a instalação, mano Bora lá, bora lá Ih, rapaz Acelera aí Pô, você está... Mano Opa Quebrei teu farol, Gabs Quebrei teu farol, Gabs Nossa Mas não esquenta não Não esquenta não Nossa, mano, joguei teu farol pro... Não esquenta não, cara Croce na esquerda aqui Croce na esquerda Nossa, eu desço a rua Eu também Quase não Olha eu acho Nossa Tatro anse Me batera aqui, atras Bora Tô quicando Mas estou em casa Tá me Da dor de barriga É aqui É aqui É aqui Ó, vê se apareceu alguma coisa aí Chega aí, confirmar Ixi, rapaz Coloca, tá tudo 000 Aham Essa setinha, você vai apertando Vai aumentando o número Quando cada número dele ficar azul Ele tá certo, entendeu? Esses números brancos Uma hora que você for apertando essa setinha Ele vai ficar azul Aí você para no azul, entendeu? Rapaz, pra instalar a antena é complicado, hein? Não, é fácil Vai ficar azul, né? Acho que são quatro dígitos Quando os quatro ficarem azul Aí você vai ganhar o dinheiro Tô instalar a antena do cara Ó, bateu meu viminho aí, ó Tem um mini cupra aqui Um amarelinho ali Um minizinho Tô instalando a antena aqui, viu, gente? Espera aí, que é coisa complexa Ué, mas tem o cara da Vivo aqui Ele não pediu a antena Gato? Ó, você demorou muito tempo O serviço foi cancelado Ô, meu Deus do céu Eu tava instalando, meu filho Desculpa, demora O que aconteceu, moleque? Tá falando ali que Você demorou muito O serviço foi cancelado Ô, amigo Eu gastei gasolina pra vim cá, amigo Porra Só um merda, meu irmão Olha aí, ô, outro Chama, chama nos drifts Pegando aqui Tem que levantar meu carangão Vai ter jeito não Vamos parar aqui Vamos aqui no patch Vou dar uma levantadinha no carro, rapaziada Porque eu tô perdendo serviço por causa disso aqui Entendeu? Então Vou levantar ele aqui um tiquinho Acho que agora vai ficar bom Pronto Meu carro tá alto Vamos lá tentar de novo Instalar as antenas Bora Vamos lá, vamos lá Cadê o Maicon? Rapaz, o carro tá até fazendo mais curva, ó Tranquilinho Já tô aqui, já Peguei Agora sim, não Agora nós vamos pegar o serviço Agora dá pra pegar o serviço Aí, ó Tô até passando nos mainfes direitinho Aí, o Cossack dando certo Aí sim, Cossack Eita, rapaz Solou uma suruba ali no meio agora Ali Olha, olha, olha Olha esse rosto Olha, olha Olha o Megueira, velho Olha o Megueira, caramba Fez drift de homem Ele ia furar o pneu Que perigo Foi fazer drift e estourou o pneu Foi? Eu cheguei depois Não, ele já apareceu com o pneu furado Rapaz, tem um povo aqui atrás Que tão sim Menem Vou acelera isso aí, ô Gabs Porque senão nós não vai conseguir chegar lá Instalar a antena a tempo não Não, eu ia dar o seu esperando Deixa eu chegar agora, eu vou andar O Cossack é pesado O Cossack é pesado O Micru Vai, Cossack Cossack O carro travou Tá plantando na guia É, tá plantando Rapaz, meu carro tá até melhor Olha como é que o bicho chegou Vai botar o golzinho pulado Vai botar o golzinho pulado Ah, que eu gosto de carro alto, né? Tocou o golzinho pulado Passou, quebra a mola toda O que é isso, rapaz? Olha a esquerda, esquerda Esse aqui foi um erro de percurso, tá? Foi um errinho de percurso É que eu empolguei com o carro alto Meu Deus do céu, quanto carro aqui, Jesus Ae, vai na frente, vai na frente Vai na frente Se for o velho desocupado, né? Porra, nós estamos trampando E os outros ficam aqui, oxe Às vezes eles estão trampando também Vocês não sabem Não, não é, Gato? Porra, esse povo aí tá traindo Tava desse jeito Tão achando que tão fazendo formação de quadrilho É Horra, tá um fitinho, pessoal Ah, você viu o fitinho, velho? Respeita Ó, 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 ó Caraca, o goleta passou reto, mano Eu vi o goleta passando reto, hein? O que aconteceu? Bem escuro o goleta, não, hein? O goleta passou reto O que aconteceu ali? Que eu cheguei atrasado? O goleta passou reto Eu passei reto e fui no guard-rame Meio, meio Mas foi só encostadinho, só Só arranhando Depois ele tá me mandando Ah, rapaz Chei abertinho agora Errou Chei abertinho, meu Deus do céu Ó, missão Caraca Hospital, 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 hospital Bora, bora, bora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Já tô dando a minha volta, já Senta, putina, mãe Bora, vamos embora, vamos embora Bora que tem que ir rápido Cuidado, hein? Rapaz Aqui é piloto de... Aqui é piloto de... Aqui é piloto de... Como é que fala? Rally? De rally, é Bora, bora, Gabs Bora, Gabs Eu tenho que olhar quanto de gasolina que esse carro tem aqui, viu? Que eu tô andando pau dentro Eita, ô, louco, mas que que é isso? Eu tô com pressa, Gabs Uai Vamos embora Vou perder outra instalação aqui, eu vou ficar chateado Perder outra instalação aqui, eu vou ficar triste Agora eu nem segurei, então senão você rebata e não vai trazer a cilha de novo É, eu vim flitando o freio ainda Direito aqui Ah, moleque Esquerda aqui, já Rapaz, consegui fazer um back-entry com esse carro Eita, o que que eu ouvi com o 47? Quase que o pneu, o pneu deu uma estacionada É, é aqui já, Mike, aqui dentro Vai ali atrás de mim Tá dando? Deu não, deu não Vai andando aí, vai, não aparece Aí, apareceu Apareceu Vamos, meu filho, instala essa TV rápido, pelo meu de Deus Vai mexendo na setinha até ficar azul Quando ficar azul, você troca pro próximo Rapaz, esse negócio de talantena aqui é cabuloso, rapaz O número de vocês tá demorando Aí, vou instalar o quarto agora Instala, meu filho, instala, meu filho Ah, pô, ganhei dinheiro Aleluia, irmão Uhul Beleza Conseguiu, leco? Mais uma anteninha instalada com sucesso Mais uma não É a primeira, né? Pode ser, ganhou Fiquei 3 mil e pouco 3 mil e 300 Tô precisando de um pouquinho de dinheiro Então, galera Tô com 10 mil na mão Vamos tentar aqui fazer um dinheiro Pra conseguir comprar um goleta, beleza? Vou ficando nesta, um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus, até a próxima Falou